Olá amigos, eu sou o Gilney Bertucci, aqui ao meu lado o Jaciano Fogaça e o Ailton Lemos. Estamos aqui com uma grande alegria no canal do YouTube do nosso amigo João Paraíba. Vamos aí com mais um sucesso da música Bertucci, a valsa... Capricho da Saudade. Isso aí! Capricho da Saudade. Capricho da Saudade. Capricho da Saudade. Amém. 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 Sua visita foi valiosa. Retornem sempre que puder.